grande lapenda este homem é um sucesso de hollywood está aqui ao meu lado agora nesse momento lapenda eu queria saber uma coisa que você veio fazer no brasil cara tá um caos do brasil você veio pra cá agora velho você veio fazer aqui é coisa boa deve deve ser né eu tô aqui pra fazer um filme do casa grande parabéns grande casão casão gente boníssima já entrevistei o casão muito bacana e agora tem mais projetos não tenho também estou querendo fazer um programa de talk show rapaz olha só boa boa ideia boa ideia gostei gostei agora o seguinte coisas novas vão vir por aí então vem coisa nova coisas bacanas e você não ia fazer uma ponte aérea pagar uma nota à toa né é isso aí então coisa boa vem por aí então aguarde